Boa pessoal, aproveitar que no seguimento dos vídeos no ateliê do João, aproveitei e trouxe aqui um produto da ConforAuto, que vai ser o patrocinador deste vídeo. E o que é que eles vendem? São especializados em apoio de braço e digamos que vem mesmo a calhar por estes Ibizas, pelo menos o meu, não traz apoio de braço. E os homens trazem, trazem não, manaram para mim, para eu uso aposentar, que eles comercializam apoio de braço, mas não é daqueles da Noralto, que tem chapinhas de domínio e tem lojas de leds, não. São apoios de braço, sementes, alas originais, com tecido original e que encaixam ali como se viessem de fábrica, não fica o típico shooting. Vocês sabem que eu sou anti-shooting, eu quero é bagaço. Agora, vamos fazer aqui, João, hoje vais-me ajudar a fazer um unboxing? Não! Vamos fazer aqui um unboxing, vou-vos mostrar o produto e vou aproveitar, está aqui o Jhonny, vamos montar. Quando é para trabalhar, está sempre o Jhonny. Não, eles dizem que isto é tipo plug and play, qualquer atrasar... É mais do tipo plug and play. Sim, não, não, eles dizem, pá, isto até para um gajo como tu, que não percebe um boi de meter a mão na massa... Ah, tu consegues, vai, vai, mas aí está assim, eu resolvi fazer a instalação com o antigo presente, não vai eu, é, vai dar alguma coisa. Então vá, vamos lá, mostrar. Vamos esconder, primeiro vais fazer o unboxing disso aqui na bancada. É, então, chega aí para trás, tens aí um x-hat, vamos lá. Pensa a agonia, agora reaja que já vou-me pôr de braço a boi. Ah, olha esta técnica. Não te esqueças para estes mandar a caixa fora e coisa e... Espera aí que eu já, já me tira, acho que eu ia brilhar, João. Eu ia brilhar, João, eu ia fazer isso. Bem, lembrando, as redes sociais é confortout.pt e o email geral arroba confortout.pt. Eles também têm lá uns produtos de limpeza de jantos e essas coisas, mas a grande especialidade é mesmo os apoios de braço. Vocês estão a ver que eu não abri isto ainda. Papai, cala-se a ver, ó, tá pronto. Pronto, já há um ano, ó, porque à Júria é assim, pá. Pronto, já está. Ora, o que é que isto inclui? Isto deve ser o que vai fazer ali de encaixe com esse país de assentado. Traz aqui, ai, traz duas, João, traz duas, João. Estás a tirar os acessórios, desde o espetáculo. Olha, traz, para começar, traz um manual que eles já sabiam que eu não sou. Está assim, traz um manualzinho e ensinar para gaios tipo eu. Como é que se monta? Como é que se monta para gaios tipo eu que não percebem um boi disto. Depois traz o respectivo apoio de braço. Tem boa qualidade, pelo menos assim das peças. Tem, tem, tem. E traz, eles tinham dito que é possível, se tivermos os interiores em pele, colocar em pele e, no caso do meu, não tem em pele, tem em tecido, a gente vai colocar por esta em tecido. Olha, pormenor muito interessante. Sim. Isto está a ser algo de encaixar aqui, depois vai encaixar aqui e depois vai encaixar ali. O encaixar ali, a gente já vai fazer. Traz a chavinha, traz os parafésicos, as anilhas, essas coisas todas. Já viste, isto está bom assim? Não, tem muito bom aspecto. Olha, olha, traz uns cartões para vocês ficarem a saber mais... Ah não, espera aí, isto já me estava a esquecer. Pois é, está aqui 10% de desconto. Já me estava a esquecer deste nome menor. Quem comprar através do link que eu vou deixar na descrição e usar este código, CONFORAUTO10, tem 10%, não é um iudi 10, mas é a mesma coisa. Tem 10% de desconto neste produto. Neste, quer dizer, outros carros, outros modelos, é nos apoios de braço. Ok? Gostaram? Então agora, João, vamos voltar. Antes de irmos ali, vamos já fazer a substituição. Isto é relativamente simples, que eu já estive a ver aqui. A gente, filma aqui, a gente desligou a câmera para experimentar, para não dar um fail durante o vídeo. Isto sai aqui, aperta-se assim, isto sai. Agora, temos aqui o novo, lembrando, é para quem tem estofes em pele e para quem tecido. No meu caso... Não tive nada a ver com isso, foi tudo a cabeça dele. Olha, eu vou trabalhar, olha, eu vou trabalhar, estás a ver? Pá, agora trocamos. Eu fico com a câmera, pá, partiu. Ah, corta. Não. Encaixou. Oi, oi, oi. Espera. Espera, não está bem, Yuri, não está bem. Falhou em qualquer coisa. Queres trocar de posição? Não, 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 isto tem que ter, isto tem que ter uma maneira de encaixar. Espera aí. Aqui é assim. Ah, e pô, tu te sabias, estava só a ir a fazer esse expanso. Tinha dado um clique de um lado, agora deu o clique do outro. Tá. Ok, vamos experimentar isto no carro? Bora. Ou seja, então vamos fazer assim, isto é daqui, vai apertar aqui. Será que isto não leva nenhuma anilha? Não, é côncavo. Será que é isto? Queres uma chave? Ou será que é um destes? Ah, ai, ai, ai. Não, é um destes. Há de ser um, só que é só um. Prontos. Ver o Yuri a apertar um parafuso. Yuri, qualquer dia não precisas de mim para nada, meu. Qualquer dia. Eu hoje não é o dia. Espera, essa chave é... Essa chave é... Oh, João. Toma lá, uma chave maior. Oh, João, claro. Um bocadinho antes de partir. Tá. Prontos. Este já está. Ok? Agora temos de montar a base no carro. Sim, que é para depois poder encaixar. De montar os parafusos. Então vá, a base monto eu. É mais fácil. Bora lá, dá cá a GoPro. Traz lá a chavinha... Não trazia uma chave, viste? Trazia. O Itaúan da chave. Deve estar na caixa que tu levaste. Estás a ver? Olha ali a chave. Ai, ai, ai. Vamos lá, João. Agora vai, deixa cá ver. Portanto, aqui, exatamente. Vamos precisar depois dele. Depois das mensões a estes quatro parafusos que vamos precisar. Mas para já só vamos precisar desta chave. Vamos ter que substituir uma caça aqui no carro. Pronto. O Seat Ibiza tem aqui este cinzeiro. Nós já tivemos aqui a experimentar para tirar. Temos aqui o cinzeiro do carro. É só puxar para cima. Tem aqui umas molinhas. Estão a ver? Umas molinhas. Cinzeiro. Portanto, vocês para montarem esta peça vão prescindir do cinzeiro. E depois, aqui em baixo, temos dois parafusos. Torque-se. Tem qualquer coisa. Mas que, por acaso, a chave até é esta e tudo. Parece que os homens acertaram. Os homens acertaram. Já viste? É, mas não chaves e tudo. Chavinha certa e tudo, hein? Portanto, desapertamos os dois parafusos originais que vêm aqui do carro. Tiramos. E vamos apertar, pensei, o que é aquela peça aqui? Se não tem erro. Ah, por acaso é muito fácil de montar. Não, e agora para não dizerem... Peraí, peraí. Para não dizerem que eu não faço nada. Ó, eu é que vou encaixar aqui. Ó. Ó. É, eu é que encaixei isto... Parafusos ou não certidudo? Eu é que encaixei... Hã, oh, John? Não, é a tua ajuda indispensável. Indispensável, indispensável. Ok. Encaixa aí, bateu certo? Não sentiu certo? Tudo certinho? Certinho de parafusos e tudo. Utilizando os mesmos... Olha, a ver a ver se eu não tenho que ter uma anilha? Ah, não é os mesmos. Isso é os mesmos. Exatamente. Ok. O outro parafuso. Agora, é que tens que ir buscar o apoio de braço, 4 parafusinhos pretos que lá estão e 4 tampinhas pretas que lá estão em cima da bancada, para a gente não ter aqui o resto. Vamos lá. Olha, olha para mim a trabalhar mais um bocadinho. Segurar com uma mão. Tau. Próximo. Pronto, agora, é, utilizando aqui... Eu queria ver se pinhar aqui a lanterna deste lado, para darmos mais luz lá para trás. Dá cá que eu seguro, John, eu estou aqui para segurar. Ah, aqui, olha lá. Eu estou aqui para segurar, na cadeirinha da minha filha, espetáculo. Pronto. Agora, este parafuso, portanto, tem aqui 4 parafusos. É preciso as anilhas? Que, curiosamente, não. Que, curiosamente, são aquelas chavinhas de torques... Que tu não sabes onde é que arrumaste? Que eu arrumei, está aqui na minha perna. Não sei o quê, pai. Isso é sempre tudo. Olha, não me faz falta as anilhas. Não. Certeza, John. Absoluta. Ou quase absoluta. Absoluta mesmo, absoluta. Pronto. Agora, olha, pedias-me ir buscar a minha chave, que é melhor do que esta. Prefes a tua? Já. É uma Torque, se está a dissipar, é uma T20 ou T5. Tome lá a sua chave. Acertei-a à primeira? Exatamente. Exatamente. É só porque esta chave é muito mais prática para apagar os parafusos. Agora, temos que apertar os 4 parafusos e, a seguir, leva umas tampinhas pretas de borracha para tapar as cabeças dos parafusos. Mas estes parafusos estão a abrir rosca, por isso é que costumam-se um bocadinho entrar. São parafusos. que estão a abrir rosca no plástico e, portanto, custam um bocadinho aqui a roscar. Tampinha. Tampinha. E tcharam! Apoio de braço. Ah! Yuri! Espetáculo, sei lá para eu ver. Passaste a tirar um apoio de braço. Já. Vou-me embora. Foi um prazer. Olha, vou-te deixar de oferta um cinzeiro, caso esteja um dia montar cinzeiro. Vou fumar cá atrás. Não, nos meus carros não se fumo. Bem, pessoal, e está feito ali com a ajuda do amigo John. Já temos aqui o apoio de braço. Ajuda? Vai-se pagar o chão de tacar. Calou, calou, calou. Abre esta tampinha para a gente colocar os documentos, carteiras, o que quer que seja. Se não quisermos andar com o apoio de braço, vem assim para trás. Fica para trás. Voltamos a fechar. E aqui está, com o tecido praticamente igual ao original. Não sei se conseguem perceber. Praticamente igual ao original. E agora sim, já conseguimos ter aqui uma condução. Ah, patrão! Não, mas agora a sério, por acaso, era uma das coisas que eu me queixava. Porquê? Porque o meu Honda tem apoio de braço. O meu Toledo tem apoio de braço. E um gajo andar aqui no Ibiza, parece que isto é um carro com caixa de 6, longa. Dá para ir em 6ª na Alemanha, a 180 às 3.000. E ir ali a 180 na Alemanha, que às vezes vou lá de férias. E ir aqui sempre com o braço aqui cair, não me dá muito jeito. Agora sim, há patrão. Yuri, a 120, prevenção rodoviária. É em Portugal, mas quando chega à Alemanha é a 180. Ah, ok. Bem, malta, já sabem, confortauto.pt, eu vou deixar na descrição o link. Código de desconto, podem comprar com 10% de desconto. Os homens têm apoio de braço para quase tudo que mexe rodas e algumas bicicletas. Eu acho que a mãe tem lá para a bicicletas. Fiquem bem, subscrevam, partilhem. Se consultarem o site, digam que vão daqui, que não vão enganados. John, despeço-te das pessoas, deixe o telefone. Maltinha, muito obrigado por estarem desse lado. Subscrevam o canal do Yuri, vamos ajudá-lo a chegar aos 200.000. Daqui a 3 anos, mas chegamos lá. Ah, não se fejas assim. Não se esqueçam que a gente vamos estar em My Innerbring. Innerbring. É só sucesso de anunciar essa coisa, é esse grande evento. O evento no Polo. Olha, cá está com o farol. Tem apoio de braços para o Polo. Se verem o apoio de braço para o Polo, mandem o apoio de braço para o Polo, que a gente vai mesmo montar do Polo. Já te disse que és tu que vais a conduzir o do Innerbring. Não vou dizer, eu vou, de certeza. Ah, pronto, eu vou ao Pedro. Vão dizer é comigo. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás.